E aí galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês as principais funções desse gimbal sensacional, o Moza Aircross 2. Com certeza esse aqui é um dos gimbals mais incríveis da sua categoria. Pesando menos de 1 kg, ele consegue aguentar até 3,2 kg de carga. Bom, a primeira função que eu vou mostrar para vocês, com certeza, é como recentralizar, que é uma das perguntas que o pessoal sempre faz para a gente. Bom, esse gimbal aqui para você recentralizar, basta você clicar duas vezes e ele já está sempre centralizado, beleza? Clicando duas vezes e segurando, você entra em Lock Mode, onde você pode virar seu gimbal, mas a câmera vai continuar parada num certo ponto, beleza? Voltando, clicando dois cliques, você recentraliza e três cliques, você entra em Selfie Mode. Lembrando que você pode estar utilizando esse gimbal em modo vertical também, porque o plate dele oferece essa possibilidade. Clicando aqui no dial na parte direita, você entra em Sport Mode ou modo Sport, onde o seu gimbal vai ficar um pouco mais rápido para fazer aquelas filmagens de ação. E para sair dele, basta você apertar o botão direito de novo. Se você quer fazer algum ajuste rápido no seu gimbal, com certeza, essa aqui é uma das melhores funções. Você clicando duas vezes no botão Power, você entra em Sleep Mode, ou seja, você pode mexer o seu gimbal com ele ligado, né? E não vai ter problema aí de você estar danificando os motores, porque em Sleep Mode é como se ele desse um pause para você fazer algum tipo de alteração. Clicando duas vezes, ele sai do Sleep Mode e volta para o modo normal. Apertando três vezes no botão de dial direito, você entra em Inception Mode. O Inception Mode seria o modo 360. Você pode estar utilizando o joystick para fazer a operação, ou apertando aqui no dial para fazer automaticamente. Outra função muito legal é o Advanced Inception Mode, que é o modo avançado do modo Inception, né? Ou seja, entrando nesse modo, você pode escolher iu360, ou passar para 180. E clicando três vezes no dial esquerdo, você consegue entrar em FPV Mode, que seria o modo de ponto de vista. E clicando três vezes no dial 1RD. nem olhece o driver do emJu высяч wait . E aí, vamos. E aí Legenda Adriana Zanotto